O Marcos Feliciano é um cara intolerante? Sempre que eu levanto essas questões aqui, a primeira coisa que aparece é um animal Mas ele pede dinheiro dos desavisados, dos pobres e dos ignorantes Eu não estou falando disso, seu animal de tetas Você não paga 40 mil reais em um Ford Ka? E se financia esse Ford Ka vai pra 80 mil reais? Você ainda chega em casa e olha só meu carro novo Cheirinho de novo Idiota, todos nós somos Você é um idiota por pagar 40 mil reais, mais 40 mil reais em um Ford Ka Todos nós somos idiotas, mas eu nunca dei um real pro Marcos Feliciano E se você deu, foda-se você, cara Foda-se você, você que se foda Agora é o seguinte, olha só O cara no avião, quieto no avião Os caras se preparam, quatro marmanjos se preparam Um celular do lado, outro celular do outro lado Começo, olha lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo preparado, hein? Olha lá Começo a se esfregar no cara, esfregar a barriga no cara A animação, hein? Todo mundo zoando, passando a mão na cabeça do cara O cara não faz nada Fica quieto ali na dele Nem olha Se fosse eu Se fosse eu, acho que eu matava todo mundo no avião Vai ter uma bomba aqui, vai todo mundo morrer Se fosse eu Agora o cara ficou quieto lá Agora imagine o seguinte cenário Eu estou no avião E do lado ali Os joelhos Os joelhos estão bem quietinhos ali Aí eu chego no joelhos Paraíba masculina Mulha machucinha Começo a pegar na barbicha dos joelhos Só não pode dançar homem com homem Nem mulher com mulher Começo a me esfregar no joelhos Maria, sapatão, sapatão, sapatão Dia é Maria E de noite é joelho Ah, joelhos O joelhos ia fazer o maior escândalo naquele avião Ah, estou sendo agredido Estou sendo agredido Socorro No dia seguinte A polícia estaria aqui em casa A imprensa toda aqui Ai Maldito, intolerante, homofóbico Certeza absoluta Absoluta O cara fica quieto lá Sai quase lugar nenhum Entendeu? Ninguém dá muita atenção para isso Foda-se É intolerante Ele pede dinheiro dos pobres Ah Você é burro Você é burro pra caralho Seu animal de tetas Você é burro Porque nem nas situações onde o camarada merece Deve ser defendido Você não consegue tirar o preconceito da sua cabeça Esse é o seu preconceito Preconceito da sua cabeça Não tem nada a ver com esse camarada Não tem nada a ver com ele Por mais que ele tenha diversos erros na vida dele Nessa situação O cara não fez nada Está quieto no avião Simples assim Agora eu acho bastante interessante Um dia desse Feliciano colocou a foto dele lá no No dentista Aí todo mundo Ah viado Com medo do ronquinho Do motor Seu viado Seu baitola Não sei o que lá Xingando Ele Daquilo que eles pretendem defender Você não está querendo defender A mais Civilidade Para com Os homossexuais E você está ofendendo o cara Porque de homossexual É isso Então quer dizer que homossexual É uma ofensa Não dá para entender Eu acho que a cabeça das pessoas Dentro da cabeça das pessoas Hoje em dia só existe mesmo Merda As pessoas não pensam mais É só a diarreia crônica Que tem mental O cérebro virou gelatina Próximo passo agora É legalizar a pedofilia Vocês vejam lá O que eles postaram No humanize As redes Então Desvincular o preconceito Da pedofilia Dos pedófilos Tem que desvincular Esse preconceito Está lá no humanize As redes Para mim Os verdadeiros intolerantes São Esses camaradas Da Da agenda Gayzista Joe Willis Luiz Motti E tudo mais Esses são os verdadeiros Intolerantes Agora aqui o cara Ele tem o direito De Eu acredito Que ele tenha o direito De divergir Certo As pessoas Têm o direito De divergir Mas quando alguém Vai divergir Daquilo que está Pré-estabelecido Pelo establishment Já Já dentro Arraigado Dentro da cabeça Das pessoas Pelo establishment É isso que dá É isso que dá O cara Sendo Escarnecido No avião Posta lá Uma foto Escarnecido No facebook E ele Ele é O intolerante Você não Você está lá Com o seu Ford K De 80 mil reais Que você pagou Financiado E você é muito espertão Sente aqui O cheiro de novo Do meu carro Ford K Financiei Em 46 vezes Opa 80 mil reais Em um Ford K Seu filho da puta Burro E aí E aí E aí E aí